Para vocês verem aqui o pé de mamão O Ita tem que ir lá pegar o mamão Para dar para os porcos ali que caiu Que sobrou do mamão É mamão com formiga Esses são nossos porquinhos aqui do sítio Esse maior Eles nunca comeram o mamão também Esse menorzinho Acho que é a primeira vez aqui Que a gente está mostrando os porquinhos no canal Vou filmar o Dindo roçando o pasto O Ita está dando uma roçada aqui no pasto A gente está bem aqui no alto Dentro de um dos piquetes Também roçando na foicinha E eu e a Amanda brincando aqui